Fala pessoal, vou fazer mais uma revisão aqui, vou mostrar para vocês como que esse enxame está. Assim, a princípio parece que está um enxame que está precisando de cuidados. Então vamos ver juntos aqui, vamos descobrir juntos que tipo de cuidado que esse enxame está precisando. E pessoal, olha só, guardar a melgueira no enxame é bom, é muito bom porque preserva os favos, mas tem contratempo aqui, ela é chatice, tirar duas melgueiras para fazer manejo, demanda mais tempo do que você chegar aqui no enxame que não tem melgueira e fazer o manejo. Se não tem melgueira é porque, possivelmente, está um enxame fraco. Mas vamos entender aqui o que está acontecendo. Olha aqui, olha que coisa estranha. Enxame pequeno, muito estoque de pólen e também estoque de mel. Aí você para e pensa, porra, não pode nem falar palavrão no YouTube Barba. Poxa, um enxame desse tem mel e esse daqui ao lado não tem, qual que é o problema? O problema é o tamanho pessoal, aquele enxame está gigante. Então o mel que entra, eles consomem rapidamente. Esse daqui consegue estocar, essa é a diferença. Então não é que aquele lá é ruim para estocar mel, que não sei o que tem, não. É porque o enxame está grande. Inclusive, uma observação aqui, eu não gosto de ter enxame nesse período de entre safra desse tamanho. Por quê? Enxame, se eu tivesse que alimentar, o enxame desse daí gasta muito mais alimentação do que enxame fraco. Então, mas assim, se chegou assim naturalmente, ok. Mais estoque de mel. Estoque de mel e pólen. Olha aí. Lá, tem muita lava, né? Desse lado? Do lado não. Aqui? Não. Não. Ah, não, não é mel. É mel. Estou olhando de lado, se estava branquinho. Mais estoque de mel. Nossa, muito mel mesmo. Mas tem uma coisa estranha. É. Era para ter já, né, postura perculada. É. Nada. 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 Olha só pessoal, enxame tem estoque de mel, estoque de pólen, mas não tem nenhum quadro com postura, isso dá a suspeição de que tenha, vai virar um enxame zanganeiro, zanganeira né, então eu tenho que olhar atentamente para ver se não tem postura, não tem. Começar a trazer lanterna para ver esse trem, que é fava escura assim, é bem difícil ver se você vê lá dentro, uma cera nobre, vou até tirar. Meu, meu, meu. Olha só pessoal, enxame deste tamanho, com quantidade de estoque de mel. De pólen que tem, e não ter nenhum quadro com postura ou perculado, está muito estranho. Então provavelmente não, a rainha não está aqui, a rainha morreu, ou por algum motivo aí mataram ela. Lembrando que as abelhas também matam as rainhas, tá pessoal? Isso quando elas estão velhas, não estão puxando postura regularmente. Mas o mais engraçado é, não tem postura nem de rainha, nem de zanganeira. Isso é bom. Sabe por quê? A gente vai recuperar aqui na prática com vocês esse enxame. O que que esse enxame precisa para a gente recuperar ele? Ele precisa de postura e um quadro de postura perculado. Postura para quê? Largo de 1 a 3G para puxarem novas realeiras, beleza? Vamos pegar um quadro desse. Pode deixar aberto aqui, porque eu vou pegar um quadro aqui na frente. Pode vir cá mãe. Eu estou vindo nesse quadro, nessa caixa aqui pessoal, porque é uma caixa forte. Eu sei que ela é forte, já rendeu bastante aí para a gente. É, eu vi. Enxame bem forte. Olha só pessoal que loucura. quadro perculado, passa o perculando, ali mesma coisa. Olha esse lado aqui mãe, desse outro lado. Vem aqui do lado aqui. Olha aí. Muita postura, muito mel o perculado. Isso é muito bom, né? E é até bom... Aqui pessoal, eu já estou fazendo um método de seleção genética. Por quê? Eu observei, dentre esses, eu sei qual é o meu melhor enxame. Dentro dos que estão aqui, esse é o meu melhor enxame. Então, eu já parti para ele, né? Para pegar quadros com postura e o perculado dele, para que elas puxam a nova rainha. E a nova rainha vai sair já com a genética desse enxame. E aqui eu quero um quadro com postura e o perculado, tá? Olha aí, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Tem larvas de um dia aqui, ovinho. Então, esse quadro aqui está perfeito. Bora lá? Apenas certifiquei, pessoal, se a rainha não está aqui. Olhei, olhei, a rainha não está aqui, né? É bom a gente olhar de novo. Larvinhas do jeito que a gente precisa. Vamos colocá-lo ao centro, tá? Uma outra abelha aderente vem, não tem como, beleza? Ok, essa revisão aqui acabei. Agora, pessoal, a gente já está nesse vídeo aqui. Vamos partir para aquela lá, mãe. Você viu que a seleção genética aqui eu desprezei mansidão, né? Porque... Aqui a gente viu que é bem brava. Mas aí... Oi? Daqui para lá é melhor filmagem. É. Caldo de sol, né? Então, pessoal, pode ver que eu desprezei a seleção genética. Nessa seleção genética, mansidão. Mas é aquela questão, né? Quando você faz a seleção genética, você considera alguns fatores. Que é mansidão, que é resistência à doença, que é produtividade. Produtividade é algo que esse daqui me entrega muito, né? Então, nem sempre dá para colocar tudo que a gente quer, tá? Vou sacar mais alguns quadros aqui. Olha aí que coisa maravilhosa. Bem operculada aí, ó. Né? Onde não está operculada, tem postura. Aqui a mesma coisa, tá? Agora, pessoal, né? Que a gente acabou de fazer essa seleção genética. Por isso que eu falo, quando a gente fala seleção genética, o pessoal acha que é algo absurdo. Não, seleção genética é isso que eu acabei de fazer. Vou dar uma ajeitada aqui, ó. Quando você coloca cera e elas não puxam imediatamente, acontece isso aqui, ó. Elas dão uma dobrada aí. Vou colocar ela aqui ao centro. Por que ao centro? A cera nova estimula a produção de postura, de gelé real. Então, vou colocar ao centro que elas puxam ela mais rápido. Pessoal, tem uma vassourinha que é muito boa com pelo de cavalo, de clina de cavalo, né? Ela é muito boa para você fazer essa varredura, né? Pena de cavalo, né? Como é que é? Pena de cavalo, né? Pena não, pelo. Falei pena? Pena de cavalo, né? Ajeitar esse trem aqui. Eita! Isso aqui é para inibir o crescimento das abelhas, tá? O crescimento das abelhas. Por que inibir? Porque eu não quero que a rainha suba e coloque a postura em cima, escurecendo os favos aí. E também não quero que elas cresçam dessa forma aí nesse período. Eu quero que elas cresçam 40 dias para chegar na florada. Para chegar na florada forte e não ficar forte na florada. Essa caixa abriu aqui, por isso que está parecendo mais larga. E aí E aí Pessoal, agora foram duas revisões, né? Um conteúdo bastante legal. A gente mostrou para vocês na prática a seleção genética e como que a gente faz para recuperar um enxame sem rainha. Até o próximo vídeo.